Eu acho que, não sei, amigo, a gente não fez curso, né, de... Ah, pode crer, pode falar hoje. A gente não fez curso de Instagram. Cuidado, Niki. Fechou, fechou. Não, Niki, não pegou. Demorou, falou. Ô, Niki. Oi. Tem como eu dar uma passada no celular aí, rapidinho? Claro, querido. Tão gentil ela. O celular é meu, pô? Claro, ó, meu fuchuzinho. E aí, qual foi? Você falou que eu podia ficar com o celular, tá? Não, perdão, perdão, errei pro moleque. Eu disse que eu disse, moleque, essa mesma. Os gaviões tá ali, mano. Mas relaxa, Niki, eu mudei. Eu já te devolvo, tá? Tá certo. Devolvendo, então. É, vai lá aqui, ó. Tá, o Niki, a gente conversou ali. Os moleque errou na comunicação. Erraram, né? Que isso? É, eu acabei me precipitando também na forma que eu fui falar com você, porque eu tava muito... Sei lá. Estressado. Estressado, sabe? Tipo, eu pensei, cara, como ela pôde fazer isso comigo se eu tava por ela e ela não tava por mim, sabe? É, que isso. Mas vamos lá trocar de roupa, vamos lá. Vamos. Mas não vou pegar seu carro. Tá bom. Deixa eu destrancar. Já volto aí, hein, rapaziada. Pode ficar me esperando. Ô, vai lá, rapaz. Usa as palavras. Tá. Só fica de olho pra não pegar. Eu acho que vai ter que ser... Já tava quebrado, já tava quebrado. Já tava, já tava. Nossa, que susto. Coloca o cinto, querido. Bota a mão no pescoço. Tá, só a blusa, então. Tipo, sem pressão, mas... Você vai ter que me vestir daquele jeito, tá ligado? Eu quero me sentir, tipo, pum. Sacou? Meu Deus, tá. Andar de asa aberta, tá ligado? Tá, não. E aí, relíquia? Os shorts e o tênis tá bonito. Só a blusa mesmo. Tá. Mesmo estilo, mesmo pegada manga longa. Fudeu, mano. Entrei na barca furada aqui, já vi tudo. O que que você acha assim? Ó, volta. Não, o que é isso? Volta, volta. Antes daquela que você mostrou. Volta. Mais? Não, passa, passa. Passa. Essa. Volta. Deixa eu ver. Ah, tá bonita essa, né? A preta. Ai, que esse cara tá na frente. Essa? Ó, essa tá legal, essa tá legal. Pô, agora se eles reclamarem, aí, meu Deus. Manda eles virem te vestir. Não, mas agora eu tô por você, né? Ou não? Vê a branca lá, volta lá. Coloca a branca. Não, era a mesma. Mas era só mudar de cor. Essa? O que que você achou? Eu achei bonita. Eu gosto das duas também. Mas você prefere com a branca ou a preta? Sei, é demais. Ah. Eu acho que é a branca, né? A branca. A branca, a branca. Então é essa. Sabe o que que eu acho que tá me faltando? Ué? O que? Não era o homem que tava aqui? Ele saiu. Ela acabou de chegar. Ah. Sabe o que que eu acho que tá me faltando? Uma tatuagem, se não achando... Verdade, né? Dá pra gente fazer tatuagem. Então, depois eu tenho que lançar uma tatuagenzinha pra poder ficar um pouco mais de bandido. Mais de bandido. É. Vamos ver o que eles vão falar. Tá. Monique, eu acho que eu me perdi no personagem, velho. Aquela hora? Não. Desde o começo. Por quê? Ah, porque eu cheguei pra meio que aprender, né? Pegar um pouco de dica e tudo mais e vir pro mundo. Aham. Só que eu acho que eu acabei... Muito intenso, sabe? E você não. E eu acho que agora eu tô aqui por você e você não tá por mim, sabe? Por quê? Que isso? Por que você acha isso? Ah, porque tu tá em outra vibe aí. Tu tá naquela pegada mais pá e eu tô, tipo... Eu e tu, tá ligado? De, tipo, te levar pra um canto, pegar no seu pescoço e querer conhecer a cidade junto, sabe? Você tá nessa vibe? É. Tipo, eu acho que no começo era só a Nick, mas agora já não é só a Nick mais, sabe? Pô, não é mais Nick? É. Tá sentindo algo a mais? Tô. Entendi. É. Não, pô, mas eu gostei de você. Pera, tu também tava nessa vibe? Não, eu não tava nessa vibe. Tava pra te ensinar, né? Mas, tipo... Então, você acha que eu meio que confundi os pratos? Não, no começo ninguém tava na vibe, né? Mas agora tu tá na vibe, então? Nossa, uma pessoa legal. Gostei de você. Eita. Tu não acha que a gente só tá com um problema aqui agora, então, não? Qual o problema? Sua boca não tá muito longe da minha. Verdade. Como é que beija? Como é que beija? Rolou a bitoca, rolou a bitoca. Eu tava dando pra te dar uma bitoquinha, tá ligado? Nossa. Pra gente poder estreitar um pouco mais e se conhecer. É, eu gostei. Tu curtiu? Curti, curti. Cê é louco. Vamos fazer isso mais, porque, tipo, se você quiser ser minha professora, eu tô sempre disposto, sabe? Claro. Que isso. Tá. Pra ontem. Fechou, então. Posso contar pro pessoal já? Pode, né? Pode. Aí, rapaziada. Eu e a Niki tá namorando, hein, mano? Eita, coisinha. Felicidade, gente. Felicidade, parabéns, 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 parabéns. Meu casal, meu casal. Eu posso ser padrinho do casal? Cara, a gente tem que ver isso, mano. Tamo organizando as festas ainda, velho. Caramba. Meu casal bonito. Vamos com o passo de cada vez. Oita. É, vamos subir as escadas. Cês já se beijaram? Pergunta é essa. Gente, hoje, que fofoca. E, criança? E, quem é aqui? Não é a... Mocha? Oi. Como é que é seu nome? Cês sabe meu nome, criança. Nossa, mocha. Não sei não, mocha. Nossa, mocha. Não sei seu nome. Qual é seu nome? Essa é, essa é aquela lá, é aquela lá da praça, é aquela lá da praça, aquele dia. Caralho, tiazinha. Cê é louco. Como é que é daquele dia? É, não sou bem. Lembro, eu lembro. É, cê bateu boca comigo, não, né? Cê bateu boca com todo mundo da roda. Caralho. Que roda. É, né? Xisco, xisco. O rapaziada, acho que acordou aquela lá. Xisco, xisco. Que isso, cara? Como assim xisco, pessoal? Calma, também não vamos tratar a criança assim, né? Cadê seus pais? Cadê sua mãe? Olha o monstro. Nossa, o homem do saco tá chegando. Meu Deus, olha o homem da gilete. Eu acho muito fraco essas pessoas que pegam no sofá, no hype dos outros. Nem falam nada. Ó, criança, cê é louco. Tá lapada. Eita lapada seca. Cê é louco. E aí, rapaziada, depois dessa eu me senti incomodado. Não, depois dessa eu também vou estar me retirando. Não, depois dessa eu também vou estar me retirando. Mano, essa criança, ela sabe de alguma coisa que ela já veio aqui e já é pronta, filho. Acho que ela já tava amanhã. Ela falou assim, eu tomo uma história, eu vou dar retar a guarda, tá ligado. Mano. Ela deu uma rasteira. Caralho, isso faltou minha namorada ainda, isso que é foda mesmo. E a minha? Ô, 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 o que antes de beijar ela, tu apontou o dedo na cara dela. Mano, eu peguei na boca, cara, cê é louco, velho. Ah, no pescoço, mano, eu peguei na boca, puxa pela boca, mano. Vou falar pra criança que ninguém vai surfar no meu hype, não, vou falar. Fala, pô. Ei, eu tô surfando, Biro, não fala, não. Eu vou lá também, velho. Vou aceitar desaforo também, não. Nós vamos lá tirar um negócio com a criança. O quê? Ué, você tá te doendo, amor? Não foi você, não. Aquela puxa que viu, tudo bem. Não, é que você falou que tem gente querendo surfar no meu hype, e eu sou o famoso aqui, entendeu? E se cê quiser um pouquinho de hype, eu te dou, tá? Cê tá se confundindo, cê tá se confundindo com o famoso. Vamos escutar, vamos escutar. Tá bom? Caralho, a tropinha. Eu e o do mal aí. Eu quero o famoso de leite aí, que eu não entendi. Cê não vai surfar no nosso hype, não, tá bom? Vou ler de gente. Tá de camisa vermelha aí. Resplicado? É o Das Crema. É o Das Crema. Ai, nem explago a minha voz. Das Crema? Como assim? Ai, o Cu de Leite vai deixar... Volta aqui, cê volta aqui agora, tu falou, agora tu sustenta. Cê volta aqui. Essa criança, ela é inconveniente, ela gosta de falar dos outros. Deixa essa porrinha pequena aí, mano. Deixa essa porrinha pequena. É, meu Deus do céu, que sai fora. Criança de... Nossa. Olha o do mal. Que que é isso, mano? A tropa da... Né, Manu? A criança. A tropa da... Dormão Marrino. Cêêêêêêlo. Calma, Birão, calma. Respira aí, velho. Respira aí, mano. A fama traz isso, mano. A fama traz isso, mano. Ai, mano, é foda, velho. Calma, Birão, eu sei, eu sei, mano. Respira, Birão. Eu não consigo trocar uma ideia de boa com meus amigos, mano. Calma, Birão, calma. Calma, velho. Calma, Birão, calma. Faz parte. São muitos holofortes. 4h16, mano. Eu não tô surfando em você, não, tá bom, mano? Tá muito tarde pra isso. Respira aí, Birão. Fica de boa, mano. Meu Deus, que clima que ficou aqui. Ficou climão. Sai andando aí, velho. Sai andando aí também, velho. Você não tá vendo que famoso tá aí, mano? Batendo no velho, velho. A gente vai tomar um pau ainda. Eita. Vem, não cai não, viu, mano? Que ideia, né? Brasileiro, que é possível. Caralho, o cara não cai, meu amigo. Tenta derrubar esse cara aqui, mano. Tenta derrubar esse cara aí, velho. Você sabe que ele não vai cair, né? Ele não cai, não? Não vai cair, não. Caralho, 2x1, o cara tá amassando você, velho. Caralho, mano. Toma aqui, a gente dá pra você se referir, mano. Faz essa boi pra mim, mano. Por favor. A gente tá pra você se referir, não é preciso não, velho. Tá maluco. Dá um papo, legazinho. Fala, cara. Eu sou o Paulo B, mano, nessa praça aqui. Eu só falo o Berrano também. Eu também, mano. Se for a menina, se pegar a menina, se pegar a menina. Só força, hein, mano. É letal isso aqui? É tua mãe, já começa por aí, tá ligado? O negócio da garça perneu, pô. Não, não. Tu me pegou, tu me pegou, pô. Pode crer. Pode, pode desenrolar um lugar. Vida, tu não precisa agir assim também, né? Sai, sai, sai. Por favor, desculpa, por favor. Eu não vou conseguir dar. Sai daqui, sua interesseira. Não, Vida, por favor. Eu quero, eu quero, eu quero. Então pega aqui. Não sou assim, esconderam, mano. Pode ir. Mano, que isso. Eu ia precisar dar um beijo também, ele tá muito estressado. Você tá vendo esse cordão aqui, Led? Você tá vendo esse cordão na minha peita? Eu ri presente com ele, tá ligado? Tu foi? Tu pegou? Obrigada, peguei. Quero só vir então, hein, co de leite. Você vai fazer essa boate. Ah, co de leite é sua, mãe. Eu sou de leite. Calma, 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 calma. É o pedido carinhoso. Eu me perco, eu me perco. Calma, do mal. O do mal tá representando agora, mano. Minha nota de relíquia, olha lá. Chilling dele, filho. Agora ele tá completo. Ele fez completo. Taquei o cordãozão na peita, filho. Olha lá. Agora vê se ele não tá com o cozinho dando um boate. Tá na relíquia, né, meu nozinho? Ei, rapaz, papo reto. O bagulho não tá dando nada. Não, cara, eu tô falando contigo, na moral. Para de aí, vai mandar um... Na moral, tu vai querer pegar teu peico, hein, na moral. Não, faz a boa lá pro amigo lá, pra puetão mesmo. Não, agora o boa é boa o caralho. Me chama de co de leite que é a boa agora. Eita, é isso mesmo. Vá, bota a ordem. O bagulho virou um barco aqui, velho. Ele não tá respeitando seu estilo também, né, o do mal. Não tá, não tá. Não, não, não. Ele não sabe de onde eu vim, tá ligado? Não, testa de bater cueca. Calma aí, velho. Irmão, eu te levo pra Zideto, tá fudido, hein. Não, cara, eu tô falando bagulho sério, mano. Puxa a peça pra ele, aí. Puxa a peça de bater cueca. Mano, irmão, você não vai fazer isso, não, boca de leite, pra borreta, não. Segura aí, velho. Ô, eu preciso, eu preciso. Ah, lá, 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 puxa a peça pra cá, faz a boa, meu prazerim, pra borreta, um mesmo do mal. Irmão, tô convocando um irmão aqui, velho. Você vai entrar nas ideias. Não, cu de leite, faz isso não, viado. Você vai entrar no problema agora. Vamos lá, vamos lá. Não consegue fazer não de branco? Ela já meteu o pé com o carro lá, já. Ah, ela meteu o pé, mano. Deixa abaixo. Essa mina aí, ó. Ó, não, não, não fui não, ó. Quer fazer um dinheiro? Como assim, cara, é minha gata. Deixa eu falar, é a de carro rosa ali. Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Deixa eu te passar a visão. Esse carro dela tem que ficar um pouquinho mais longe pra me roubar. Vocês me ajudaram já a roubar aquele carro preto, tá ligado? Pera, o carro dela é o rosa ou o preto? É, o rosa, tá ligado? O preto foi aquele que eu roubei ainda agora, que eu perguntei pra vocês se tava livre, tá ligado? Se era de vocês. Tu quer que a gente leve ela pra longe, é isso? É, tipo, levá-la ali pra direita, mais pra direita ali em cima, tá ligado? Tu chama pra desenrolar, pá. Que eu acho que dá pra fazer a boa. Pum, quer eu lembrar o carro dela? Tô carente, eu tô carente. Vai ser um papo lá, mas tá tudo da vida dela, vai dar um 90 mil de prejuízo. Fala aí, madame. Calma, é rapidinho. Ixi, minha mãe correu aí, hein? E aí, de boa? É tua mãe, ela é? É. Como é teu nome? Meu nome é Kian, e os seus? Oi, eu sou o Brenin. Prazer, velho, prazer. Eu sou a Giovanna. E aí, Giovanna, como é que tá? Tô bem, e você? Tô bem. Tu é solteira? Hehe. Ah, não. Ah, eu nem soube. Vai deixar. Pera, tu é namorado dela, velho? Não. Ela é minha mãe. Ah, não. Mas assim, no máximo respeito. Não tô aqui pra nada disso não, tá ligado? Mano, eu tô sentindo que esse cara aí tá querendo tapear a gente pra ele ali roubar. Tá querendo, tá querendo. Ele tá querendo te roubar pra caralho. Tá ligado? Eu vou falar assim. Filho, calma aí rapidinho, mano. Deixa eu cortar o carro ali rapidinho. Vai lá. Vai ficar muito na cara. Se tu fizer isso, tu vai me fuder. Eles vão me matar. Tu vai me deixar muito na cara. É, ficou, né? E essa boneca rosa é o papo reto, velho. Eu não saiba de quem era, viado. Oudim boné rosa fez a mal, viado. Ele deu mole, tá ligado? Ele se entregou muito. Fiz um mole em onde de leite de papo reto, velho. Porra, viado. Mano. Calma, amigo. Sim, por favor, mano. Por favor, por favor. Chega esse assunto. É, chega. Chega. Vou lhe roubar um carro, pessoal Deus é bom comigo Chega, né, de GTA por hoje, mano Fazer meu cassinadas aqui da noite já era Hoje foi fera, mano Tá me prendendo de novo, hein Tá me prendendo de novo Isto tá me prendendo de novo Por hoje foi Por hoje foi Nossa, amanhã eu tenho que assistir JP Os dreads de fogo, hein, mano Não me deixem passar batido por isso, por favor Deus é bom comigo Nossa, 4h23, mano E com a banquinha como? Cansada Fica a banquinha na base do milagre Foi da hora, mano Só que tem criança que fica criando rivalidade feminina Que isso, Bruno? Tá tendo fofoca interna, mano? E eu não peguei, véi Nossa, tu não pegou Já começaram, Vitor Muda a tag, mudei, pô Já tava comigo Boa, boa Troca a boa ideia da madruga, né Gado, né, mano É um cagado, hein, mano Cassini Bora Tô aí no carro Ele quer pegar os pontos comigo, galera Esse cara quer pontos comigo, galera Esse cara quer pontos comigo Não entendi, não entendi Dou até uma bufada sinistra aqui, viu Dou até uma bufada sinistra aqui pra esse cara Fala aí, Coringada Fala, mano, Miqueias Fala, Coringada Cara, conta pra mim Por que você não colou hoje, véi? Então Tá banhado, né Posso ler uma mensagem que eu recebi aqui? Lei, lei Vai cantando Bom dia, Miqueias Estarei marcando um acalto de alinhamento para o senhor Sobre uma denúncia contra a sua pessoa Nossa O que tu fez, Miqueias? Você acha que foi errada essa denúncia aí? Cara, então, eu sei Alô? 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 Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo Pode continuar aí Mano Assim, vou lhe explicar o meu ponto de vista Tá Eu Puxei o Void assim Puxei a capivada junto com a galera do chat Aham E tudo indica que foi porque eu matei dois caras ontem na praça Hum, então Tô duro foi também, viu Tô duro vai de base Não Então, mas só que, mano Eu acho que eles acham que eu matei do nada Só que eu matei com motivo, pô Porque eu tava colocando um áudio no celular Tava fazendo um roleplay vitrine E aí os caras chegam do lado assim Peraí, peraí O que é roleplay vitrine? Roleplay vitrine é algo exemplar, pô Que a galera bate o olho e fica Ó, esse cara aqui é exemplo dentro do jogo, tá ligado? Aham Aí, tipo assim, eu botei um áudio, tá ligado? Eu vou explicar direitinho, viu Pode explicar direitinho Eu botei um áudio que era um vídeo da mulher no TikTok Ensinando a beijar na boca E puxei o celular, tá ligado? Como se eu tivesse vendo um TikTok e ensinando a beijar Aí o carro chegou do meu lado E começou a se xingar muito O Biro, a Nick, todo mundo lá tava se xingando muito, né? Uhum Aí depois, na hora que eu tirei o áudio Aí o povo falou que o carro tava xingando todo mundo Aí eu fui lá tirar a satisfação Só que eu cheguei do lado do carro e não falei nada E o Biro começou a trocar palavras com o carro de novo Aí eu só puxei a arma e matei os dois do carro Aí eu acho que foi isso, sabe? Os caras devem ter achado que eu matei do nada, assim, sem motivo Mas teve motivo, né? Porque teve muito xingamento envolvido Mas não é porque lá na Praça do Hype a galera fala que é safe? Eu tava em frente à praça, assim Eu tava uns 10 passos em frente à praça Não, então já não é safe mais, pô É, então Ele matou na praça umas 3 vezes Até o PM ele matou Fora as duas que ele deu kiss nesse dia Não, não, não Não lê não Não lê isso aí não, pô Não lê isso aí não, pô Tem comentado que a gente só lê com o olho Tem comentado que a gente só lê com o olho, com o Ninho A gente não lê em voz alta não Não fode o cara É porque os caras vêm de advogado aqui e acabam dedurando, né, velho? Você até me perdoa aí, velho Você matou o BK também? Ou não? Não É porque se for puxar, agora você falou, vou falar a verdade, né? Se for puxar na capivara mesmo, amigo A cada 10 quilos, 9, foi na praça aí Se os caras for manipulismo, amigo O Toduro hoje também, ele puxou uma do nada lá Saiu na briga de soco com o cara O cara ganhou na briga de soco Ele puxou a arma e deu um teco na cara da Turquia no meio da praça, pô Não, hoje eu disse assim pros caras, rapaz, eu acho que esse hype que o Coringa tá jogando é outro hype Porque, meu amigo, o hype que o cara joga é tão de boa, meu amigo Porque, meu amigo, você tem que escutar as coisas que eu escuto quando eu tô logado Por quê? É mais pesado ou menos? O que? Muito pesado, mano Coringa, ontem teve uma briga Uma briga que não tinha nada envolvendo alguma coisa dentro do jogo Não tinha nada, nada Era tudo fora? Era tudo fora, Coringa É porque, meu amigo, o meu chat, todo mundo ficou Que porra Coringa, o cara começou a xingar um outro e falou assim Volta pro CDA, seu falido Aí, um silêncio ensurdecedor, né? Do nada, o cara chegou com o Instagram do cara Não sei o que, não sei o que Você tem não sei quantos mil no Instagram e 10 likes na foto Você compra seguidor e começou a... Meu amigo, esse cara se enxigou muito, se enxigou muito O cara ficou quieto lá, mano É umas brigas, meu amigo Que eu fico, meu amigo, é... Eu tô jogando em outro hype Hoje eu vi duas coisas que foram inéditas, mano Uma foi que, tipo assim Parece que no hype todo mundo tem arma, mano Todo mundo tem arma E aí o maluco tava de bike, né? Eu cheguei tentando tirar a famosa água de pedra E falei, mano, e aí preciso te fazer uma parada e tal Ele falou, mano, relaxou Vamos fazer um bagulho girar Aí parou um carro do lado dele Ele virou pro cara e falou assim Cuidado que a minha bike aí, ô seu duro O cara saiu do carro e deu tiro nele Matou o cara Foi a última vez que eu vi o maluco Muito engraçado, doido Caraca, velho A gente montou uma faca de braça Que é os BDOL O que tu escutou ali da criança Dali foi ter... É, a criança chegou ali também Ela falou uma parada, tipo... É... E aí, tu é quem? Aí os caras já falaram assim Criança, já chispa Já chispa Sai, criança Ela ficou calada, tipo, uns 40 segundos Soltou assim Ai, ai, tem gente que gosta de surfar no hype Sai, guardando Os caras já se desceu Eu tava fazendo o cassino aqui Estilo Coringa Aqui, eu botei só a live de todo mundo Aqui de fundo e tava ouvindo É, mamãe Eu fui ver isso Isso aí faz o tempo passar mais rápido, mano É como se tivesse na cal É como se tivesse na cal Vendo como que é o roleplay, né, velho? O Virão, ele tá salvando agora no... 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 Como é que se fala? No CDA Tipo, todo mundo já conhecia a gente A gente já tinha muita afinidade com todo mundo, tá ligado? Então a gente chegava pra estressar Aí, tipo assim, a galera já sabia que a gente tava pra estressar Mano, no hype, mano Os caras ficam com raiva de verdade Você vai estressar, você sai até estressado, né? Mano, no hype a gente pega pra estressar uma, amigo O cara já começa Sai da praça Sai da praça Seu duro Sai da praça Mas eu vou te falar Ah, eu tô gostando porque é muita gente diferente que eu não conheço, mano É muita gente nova, é massa Então eu não sei se alguma coisa que eu vou fazer vai dar merda Eu vou tomar tiro e tal É um climinha gostoso, mano Eu gosto, velho E o meu primeiro dia foi muito massa O meu primeiro dia, doido Foi... Boy, sabe como foi o meu primeiro dia? Ah 4 horas da manhã só tinha um cara na praça Era um cara da Turquia, tá ligado? Ah Aí, tipo assim, o chat todo ficou achando que, tipo assim Tinha alguma coisa a conta, assim Tipo assim, eu não ia me dar bem com o cara e tal, tá ligado? Ah Boy, eu e o cara ficou até 7 horas da manhã Eu e dois caras da Turquia A gente fez lojinha Aí os caras me deu arma Ficou a maior resinha, tá ligado? É que a galera age muito que tem, tipo A rivalidade fora do jogo, né, mano? Boy, tipo, foi muito massa esses caras Foi muito massa, foi muito massa mesmo Hoje eu trombei até o BK na praça gadano, mano Eu tô gostando também Tô achando o climinha da hora, velho É, eu virei amigo dos caras, tipo, do FHZ, Facão Aí quem é outro, até o Russo O Russo todo dia manda mensagem com alguma proposta de trabalho pra mim Mano, então Os caras usam todo tipo de mochila, tem as mochilas Os carros andam muito rápido, tudo blindado Sempre tem esses 6 malucos do carro cheio de fuzil na mão Vem, os blindados, os caras falaram que é mesmo que uma parede invisível Não vala nem a pau Que isso, mano? Porque tem servidor que, tipo assim, do ladrinho assim da porta Entre uma porta e outra, aquilo ali vala Não sei se tu tá ligado Tem servidor que aquilo ali vala Se você atirar na diagonal, pega no P1 Mano, no Hype, não pega nem a pau, doitinho Nada Não importa onde tu atirar, não pega, não Que isso, velho Uuuuh Bop e Turquia eu acho que são os mais pica Pode ser E aí cês ficam na praça o dia inteiro também, mano? A gente entrou pra uma faca, Cuninho A gente entrou pra uma faca e tomou o PD, assim, em 10 minutos A gente entrou pra faca e tal Aí pegou Aí o cara, tipo assim, a gente fez a rodinha, né? No campinho, a gente se apresentou Aí no meio da apresentação o cara se afastou assim Fulaninha Garcia, Garcia, escuta a rádio aqui, escuta a rádio aqui Aí eu tava falando da rádio, tá ligado? Aí pegou Só sei que ele voltou E galera, vou ter que matar vocês aí Matou, não achei isso Mas por que vocês fizeram alguma merda? Não, o cara depois, tipo assim Um cara lá falou um negócio meio doido na rádio, tá ligado? O cara falou um negócio meio... Eu não sei lá, mas Aí depois o cara mandou mensagem pra mim, tá ligado? Dizendo que não foi por isso Diz que foi porque a gerente tinha... Tinha briga lá com a Nick e tal E não queria lá na faca Eu falei de boa, tá ligado? Era meio que uma briga interna, né? É, então parece que é Caralho, bateu o rádio e falou Se ela tiver, eu não tô É, então Que isso, mano E a gente, meu amigo A gente vive na mendigaria, doido A gente pega uma arma Faz de tudo pra não perder a arma Pô, mas não tem nada pra fazer com o dinheiro lá, não, hein? Nem precisa, na real Como assim? Tipo, ficar com um dinheiro ali no rádio pra quê? Comprar arma? Pelo que eu percebi, ninguém tem muito dinheiro, não Ué, é muito difícil É porque pra esses dias As favelas foram demolidas Aí parece que todo mundo perdeu o fuzil Aumentou o preço do fuzil Aumentou o preço das munições, tá ligado? Tá mais... Tá mais sobrevivência as coisas, parece Outra parada, né, véi? Ó, 20x, meu irmão Pô, vou te falar, mano Eu tô duro E custando pra fazer uma forra aqui, viu, Miqués? Então, eu quebrei minha banca, meu irmão Não, não vem nada Não pinga nada, mano E deu só eu pegar um crazy time aqui Pra ficar muito de boa Mas com banca baixa não dá, não, pô Tu tá com quanto de banca aí? Eu tava com 2 mil Tô com 800 Prim, prim Mano, eu vou te falar Ei, tipo Tu tem um desloto favorito O pior O pior que nós tão na... Acho que foi de dor Nós tão nessa praça Já tem duas, três horas, mano Ó, os caras na calçoninha Olha a live do Biro aí Os caras na calçoninha Também não Piro Liro Oi Mano, e aí, mano Os caras ficam até tarde aí, mano Ninja dormiu, Todd É isso? Ninja dormiu, mano Só pra testar uma coelha Deixa eu dar uma praça Por trás aqui Pega aqui Calçoninho é buff demais Ô, Shake Fala aí, Shake É fofo assim Cara, Shake, Shake? Se for Shake, a peça underline é ele Ô, Dumao É ele mesmo, mano Vou te confessar Eu pensei que O cropped de vaquinha não ia reagir, tá? Mas, meu Deus Você superou Reage, reage Tá bem, meu Os planos de Deus Fala, Shake Zadass Ah, o Shake faz calçoninho, mano Você já fez calçoninho ou o Shake? Ô, Lucas Eu preferia dar logo a funk Mas... Nunca? Fala a verdade Não, não Não, pior que não Sério mesmo Mas assim Eu já dormi em calco com os caras A gente assistindo o filme, tá ligado? Não, você vai no partilho Não, mas aí entre Brothers vale, né, mano? Não tem, não tem Não, aí então tá de boa Porque entre Brothers é direto, viu? Vai ficar agora, meu Deus Tá Bora Foi? Eu tava assistindo esses dias Quando eu fecho a live Eu boto um episódiozinho de Hill Shore Eu tô mandando O que que é esse Hill Shore? Não é estranho Não É tipo um difference com eles, tá ligado? Só que aí, boy Eu assisto 10 minutos e pego no sono Caraca, mano Pior que eu tenho que terminar de assistir uma série Que eu tô assistindo Que tá em alta na Netflix Que é um... É um bagulho de... Tipo... Investigação, tá ligado? Você gosta? Deixa eu pegar a Loki Sou muito fã, não Ah, é Eu lembro que você falou isso Antes de assistir muito... Tá top 1, mano Tá top 1 da Netflix Eu não sei o nome, velho Caralho É, mas... Depois daquela... Sabe aquele dia que você ficou falando de Gossip Girl pro Baiano e tal Esses dias? Eu parei de assistir, velho Gossip Girl É Eu abri a Netflix pra assistir e achei um filme lá Arremessando Alto Provavelmente muita gente já assistiu ele É, é, tipo assim Boy, Coringa, foi a primeira vez Eu me sentei no meu computador Botei um filme E fiquei assistindo do início ao fim Sentado assim, tá ligado? Sem mexer no celular, sem nada Boy, esse filme é muito massa Doido, é muito